Numa altura em que se fala que o antigo presidente do Sporting poderá ser um dos concorrentes de novo dia e bradar famosos, polémico reality show da TV e na versão de caras conhecidas, Bruno Carvalho voltou à ribalta. Em entrevista à revista TV 7 Dias, o ex-líder ser o clube de Alvalade aceitou falar de tudo, do futuro. Das mágoas que guarda de um passado recente e até do alugar consumo de drogas. E, uma vez mais, Bruno Carvalho voltou a desmentir que alguma vez tenha consumido qualquer tipo de estupefaciente. Este já tinha sido um tema que deu-lhe origem a muitos rumores em 2018, quando ainda era presidente do Sporting. Na altura, o diretor de comunicação do clube leonino, Nuno Sagaiva, salientou o assunto no comunicado emitido em abril de 2018, onde se incluiu o uso de drogas. Chamo ainda a atenção de que chegou ao nosso conhecimento que há jornais sensacionalistas que estão a preparar trabalhos de facção e, para isso, tendam a contactar psiquiatras e psicólogos no sentido de se fazerem insinuações sobre o estado emocional do presidente do Sporting Clube de Portugal. Dá-se eco às calumnias sobre o uso de drogas e denúncias anónimas sobre crimes de pevoferia. Hoje, como tem sido sempre, vai valer tudo. Leu-se na publicação de Nuno Sagaiva. O próprio Bruno Carvalho referiu-se a essas acusações durante um longo discurso aos sócios. Em fevereiro? O homem faz um tosse gigantesco a chamar-me drogado. Disse o presidente leonino referindo-se a Ricardo Agostinho. Agora, questionado uma vez mais sobre o assunto, o antigo presidente garantiu. Primeiro, nunca achei piada nenhuma. Depois, tem tânico de agulhas e sou alérgico pós e pó lemres. Primeiro, nunca achei piada nenhuma. 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 Obrigado.